Para acabar com o aborrecimento, basta fazer um simples movimento Com a mão, com a outra, com o pé, com o outro Para acabar com o aborrecimento, basta fazer um simples movimento Com a mão, com a outra, com o pé, com o outro, com o pança Para acabar com o aborrecimento, basta fazer um simples movimento Com a mão, com a outra, com o pé, com o outro, poupança, cabeça e... Para acabar com o aborrecimento, basta fazer um simples movimento. Com a mão, com a outra, com o pé, com o outro, poupança, cabeça, com os ombros e... Para acabar com o aborrecimento, basta fazer um simples movimento. Com a mão, com a outra, com o pé, com o outro, poupança, cabeça, com os ombros, com a língua e... Lá, 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 lá. Ei! Junta na fileira. Isso, junta, dê as mãos. Dê as mãos. Isso. Vamos lá. Boa pintura Estufa o seu peito Olha para os outros, perna direita atrás Tudo que eu falar eu quero escutar a voz de vocês Porque o mundo quer escutar vocês Tudo bem? Vamos lá Aham-san-san Aham-san-san Guli-guli-guli-ran-san Aham-san-san Aham-san-san Guli-guli-guli-ran-san Você não gulha mais, não gulha menos Mas vamos lá Todo mundo junto Um, dois, três, foi Aham-san-san Aham-san-san Guli-guli-guli-ran-san Aham-san-san Aham-san-san Guli-guli-guli-ran-san Maravilha E daí tem a segunda parte da música O negócio é mais ou menos assim Aham-san-san Aham-san Guli-guli-guli-ran-san Aham-san Aham-san Guli-guli-guli-ran-san Maravilha Nós vamos cantar duas vezes na primeira parte Duas vezes na segunda Todos comigo Um, dois, três, valendo Aham-san-san Aham-san-san Guli-guli-guli-ran-san Aham-san-san Aham-san-san Guli-guli-guli-ran-san Aham-san-san-san 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 Aham-san-san Aham-san-san-san-san Maravilha Agora é o seguinte Toda vez que eu for falar A perna direita avança e eu acompanho o risco na coxa, tudo bem? Avança os outros lados e o resto da música é tudo aqui, ok? Beleza? Vamos ver no pulizão. Prepara! Um, dois, três, foi! Arram, tram, 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 guli, 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 ham, tram, 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 aham, tram, tram, guli, 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 ham, tram, tram, ae, 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 guli, 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 ham, tram, tram, ae, ae, guli, 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 ham, tram, 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 E o site de trabalhar e fazia pegadinhas. Não vai na minha não. Vamos lá. Agora, se o arranco antes tão aqui, o guli guli é um movimento extremamente complicado. Uma mão ultima da cabeça, outra debaixo do que a gente faz. Guli guli guli. Tudo bem? Repara! Atenção, e o resto é tudo aqui. Um, dois, três, valendo! Arram, tram, 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 guni, guli, ham, tram, 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 kili, guli, gam, tram, tram, guli, 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 ham, tram, tram, ae, ae, ae,ve! E o ouê, ouê é um movimento extremamente forte, né? Basta, o negócio mais humanizações. Aue, ouê, não é? Na dúvida, peça o pui, pai. Aue, ouê. Joga um lá para o lado e para o outro, tudo bem? Prepara. Um, dois, três, foi. Agora tem as mãos de Chico mais perto, meu irmão. Porque agora, o arrancantando, eu vou fazer na minha coxa. Vamos brincar com lateralidade. Garotada, onde está o braço direito? Então, nós vamos fazer o arrancantando a coxa da pessoa que estiver na sua direita. E o resto é tudo em você igual, tudo bem? Prepara. Atenção. Ah, e quem estiver na extrema direita? Faz um garparzinho, tudo bem? Vamos ver se tem alguém aí. Fique suave, hein? Ok. Prepara. Atenção. Um, dois, três, foi. Arrancantan, arrancantan, guri, 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 arrancantan, 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 arrancantan. Guri, 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 arrancantan. Aue, aue, guri, 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 arrancantan. Aue, aue, guri, 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 arrancantan. Ótimo. Se o arrancantan a gente faz do lado direito, o guri, 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 a gente vai fazer com a pessoa da esquerda. Guri, 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 direita e esquerda. E olha só. Olha lá embaixo, olha aqui, em cima. Prepara, atenção. Um, dois, três, vai. Maravilha, foi. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos cantar uma normal e cantar uma versão high speed acelerado. Prepara, atenção. Um, dois, três, vai. Aue, 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 guri, 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 arrancantan. Aue, aue, aue. Aue, aue. Aue, aue, guri, 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 arrancantan. Maravilha, Maravilha, Maravilha. Caraca. Caraca.